Olá, professora Daniele Lago. O que está fazendo hoje? Olá, hoje estou ensinando meus seguidores a criarem vídeos animados como este. Quer aprender a fazer um vídeo como este? Assista esse tutorial até o final. Professora Daniele Lago falando, sem mais enrolação, vamos a isso. Nós estamos aqui na página principal do Animaker. Eu vou vir aqui em Crie seu primeiro vídeo. Já está. Agora eu vou vir aqui em Google+, ou da forma que você quiser fazer o teu cadastro. Você pode escolher. E eu vou ativar com a minha conta Google. Estando aqui na página principal, vai abrir aqui um tutorial, algumas coisas, é só fechar ou assistir se você tiver interesse. Aqui para baixo vai ter alguns projetos que vocês podem usar como base e verificar, fica a critério de cada um. Mas nós podemos vir aqui agora em Criar. E vou colocar aqui em Criar um vídeo, porque eu quero que eu crie aqui com vocês e mostrar como faço para criar vídeos. Aqui depois que entrou em Criar vídeos, basta vir aqui e escolher. Eu vou pegar uma apresentação em branco, que eu quero mostrar para vocês desde o início como faço. Mas eu sugiro que vocês que ainda nunca usaram a plataforma e que querem aprender, vejam outros vídeos aqui. Tem várias coisas interessantes que vocês podem utilizar. Ok? Então vamos aqui no mais. Agora escolher o formato do vídeo. Que pode ser um vídeo na horizontal, que é um vídeo para ser assistido na tela do computador, na televisão, alguma coisa assim. Na vertical, que é muito interessante para stories do Instagram, para Reels, ou para alguma coisa nesse sentido. E também tem aquele quadradinho lá do Instagram que pode ser utilizado. Enfim, basta você ver onde você quer publicar a finalidade e escolher o teu vídeo. No meu caso, eu quero esse vídeo aqui na horizontal. Aqui em cima é onde eu vou colocar o título do meu vídeo. Então nesse caso aqui eu vou colocar Introdução Animaker. Além do título do vídeo. Agora vamos lá. Aqui do lado esquerdo eu tenho os meus personagens, background, onde eu coloco o texto, onde eu vou inserir objetos na minha apresentação. Aqui eu tenho as cenas e também depois vai servir para alguns movimentos, algumas coisas que aos poucos nós vamos vendo. E aqui embaixo eu tenho a minha barra do tempo, que vai ser muito importante também para posicionar corretamente os objetos. Na versão gratuita, que é essa daqui, sempre vai aparecer esse logotipo aqui do Animaker, do lado direito, quando vocês fizerem o download. Então já sabe que é uma versão que tem logotipo e também tem vários personagens e coisas com essas estrelinhas aqui no canto. Essa estrelinha é verde, né? Na verdade, estrelinha branca com contorno verde, que quer dizer que esse personagem é pago para utilizar. Você precisa pagar alguma coisa. Então vamos lá. Para começar o meu vídeo, eu vou vir aqui em background. A primeira coisa que eu vou escolher é o fundo. Lembrando que eu posso escolher um dos fundos que está aqui, ou se eu quiser, eu ainda posso fazer sempre um download de uma imagem que eu goste, de uma foto, de alguma coisa para colocar no fundo. Então aqui eu tenho várias opções de fundos gratuitas, algumas pagas, mas aí vocês podem escolher aquele fundo que vocês acharem mais interessante. Então eu escolhi esse fundo daqui. Depois de escolhido o fundo, eu quero colocar um personagem. Eu tenho algumas formas. Eu posso criar o meu próprio personagem, se eu vier nesse mais aqui. Vou apertar aqui para que vocês possam ver. Crio o seu personagem. Vai abrir uma nova página, onde você vai poder criar o seu avatar, o seu próprio personagem, com várias definições. Não vou usar, é apenas para vocês conhecerem essa possibilidade. Eu já tenho a minha personagem criada aqui. Eu vou simplesmente escolher. Já está aqui. Agora que ela está aqui no meio, eu posiciono ela no lugar que eu achar mais interessante. Então aqui está. Eu quero fazer um vídeo aqui de introdução deste vídeo que vocês estão acabando de ver. Ou seja, o vídeo que nós estamos criando aqui agora, vocês viram quando começou este vídeo. Então é um vídeo que todos já conhecem aí na edição. Eu vou colocar ele na frente. Então aqui está. Eu tenho a minha bonequinha. O que eu vou fazer aqui agora com a minha bonequinha? Ela já vai aparecer aqui. Se eu aperto nela, aqui embaixo eu tenho a linha do tempo. Quer dizer que ela vai ficar por 10 segundos na minha cena. Se eu quiser mais, menos. Aqui do meu lado direito, eu posso escolher que ela fique com posições diferentes. Por exemplo, ela pode ficar assim, onde ela vai ficar balançar o braço. Se vocês olharem aqui e baixar, ela pode ficar simplesmente parada, pode estar a chorar e não acaba. Quanto mais eu desço aqui, mais possibilidades vão aparecendo e mais opções nós temos aqui para a nossa bonequinha. Eu escolhi essa daqui que ela está sentada aqui a trabalhar. Eu vou vir aqui nos personagens e vou pegar mais um outro personagem, um personagem já pronto. Agora eu vou fazer a configuração dos meus personagens. Vou apertar nele aqui. Vou vir nesse S, que é para ele entrar na minha cena. Então eu vou colocar ele aqui assim, mais ou menos perto dela. Vou pegar nesse outro pontinho aqui e colocar do lado de fora. Isso significa que ele vai entrar na direção dessa linha. Basta apertar aqui em visualizar. Vejam só, ele vai entrar na minha cena. E depois basta vir aqui em aplicar. Se eu quiser mudar o movimento, eu posso vir aqui e colocar ele entrando a andar, enfim. Mas não vou complicar muito dessa vez não. E vou colocar também uma narração, uma fala para ele. Dessa vez eu vou fazer a fala em texto, mas eu poderia fazer a fala também gravar a fala de alguém. Então eu vou escolher aqui, eu quero português no caso. Então basta vir aqui e apertar em cima de português. Pode ser o brasileiro ou pode ser o português aqui de Portugal. Vou apertar aqui no brasileiro. E aqui a voz que eu tenho é do Ricardo. Então eu vou vir aqui e vou escrever. Olá, professora Daniele Lago. O que está fazendo hoje? Vou reproduzir aqui para ver como ficou. Olá, professora Daniele Lago. O que está fazendo hoje? Já vi, vou apertar aqui no x, está só para ver. E vou colocar aqui em sincronizar. Então ele está sincronizando o áudio. É só esperar. Narração com sincronia labial adicionada. Ou seja, ele ainda vai fazer um movimento no lábio igual a esse. Vou apertar aqui no x. E vou ver aqui a minha cena. Claro que eu ainda vou precisar fazer ajustes. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que nós temos até agora. Então toda vez que quiser ver o que já foi feito, basta vir aqui em cena 1. Olá, professora Daniele Lago. O que está fazendo hoje? Eu não quero que a fala dele seja antes dele chegar. Eu quero que ele chegue e depois ele fale. Então eu tenho que fazer os ajustes aqui na linha do tempo. Basta clicar aqui, que é onde ele fala, e trazer aqui um pouco mais para frente, por exemplo, depois de um segundo de cena. E vai testando e vai revendo a cena para ver como fica. Olá, professora Daniele Lago. O que está fazendo hoje? Perfeito. Ele chega e fala. Agora eu vou querer que ela responda para ele. Então eu cliquei nela daqui e vou vir aqui na narração. Novamente eu vou vir aqui. Eu não quero gravar a minha voz. Eu quero um texto em fala. Se eu quisesse, eu poderia gravar a minha voz também. Mas eu vou colocar um texto em fala. Já escrevi aqui. Agora eu quero que a voz seja uma voz de mulher. Quero novamente que seja o português brasileiro. Então já está aqui. E sincronizar. Então a narração foi adicionada. Só que aqui nós temos que ter uma atenção. Porque a narração dela está aqui e a dele está aqui. Vejam aqui pela linha do tempo. Está uma coisa em cima da outra. Então eu vou pegar a dela. E vou arrastar aqui para ser logo depois da dele. Eu até gosto de colocar na mesma linha. Porque assim que uma termina, a outra começa. Veja que o fundo aqui da imagem vai sumir. Então é importante eu aumentar aqui para que fique do mesmo tamanho. E vamos ver a nossa cena. Olá, professora Daniele Lago. O que está fazendo hoje? Hoje estou ensinando meus seguidores a criarem vídeos animados como este. Olá, professora Daniele Lago. O que está fazendo hoje? Hoje estou ensinando meus seguidores a criarem vídeos animados como este. Uma coisa que eu não gosto nessa cena. Que se vocês olharem, a bonequinha está sempre a mexer a boca. Então eu acho que eu vou mudar ela aqui. Só para que ela não mexa tanto a boca. Mas aí são pequenos detalhes que à medida que vocês forem fazendo, vão aprendendo e vão vendo qual é a melhor forma para que o vídeo fique mais criativo. Então eu mudei para este daqui. Vou criar uma segunda cena aqui no mais. Então quando eu crio uma segunda cena eu posso repetir o background. Posso começar com o background de novo. Da forma que cada um achar que é mais interessante. É só um fundo com cores, por exemplo, este daqui. É sempre possível vir aqui, basta clicar e eu vou poder trocar as cores se eu quiser. Por exemplo, este rosa. Eu vou colocar ele aqui mais vermelho. Pronto. Acho que este fundo aqui está interessante. E agora eu vou vir aqui de novo nos personagens. E vou inserir novamente. Vejam que a minha personagem não está aqui. Para me encontrá-la eu tenho que clicar aqui nesse mais, aonde tem os personagens que eu criei. No caso tem só essa, mas vocês podem criar diversos personagens como eu já falei. Eu vou escolher aqui a posição que eu quero novamente dela aqui do lado direito. Escolhi ela aqui como professora. Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Pronto. Exatamente isso que eu quero. E vou adicionar agora aqui uma narração. Vou vir aqui de novo no texto e vou escrever o que eu quero que apareça no meu texto. Escrevi o texto. Fiz as configurações todas aqui na lateral. E vou simplesmente agora vir em sincronizar. Pronto. Já está sincronizado, inclusive a leitura labial. Agora eu quero só escrever um texto aqui dentro do meu quadro em um determinado momento. Então eu vou dar o play aqui para saber em que momento é esse. Quer aprender a fazer um vídeo como este? Assista esse tutorial até o final. Então é basicamente aqui nos 16 segundos aonde eu quero inserir um texto. Então eu vou vir aqui na parte de texto. Aqui tem várias escolhas, mas eu quero um texto simples. Coloquei aqui. Vou colocar aqui, vou escrever e depois eu vou adaptar. Então basta dar dois cliques e escrever. Ajustei o tamanho, agora eu quero mudar a cor, basta vir aqui na lateral. Pronto, já está branco. Aqui eu tenho vários efeitos que eu posso usar de entrada, de saída. Vou vir aqui no efeito de entrada. E vou escolher esse daqui, teste. Que é a mãozinha a escrever, que também é bem legal. Essa daqui. Esse aqui também é bem interessante, porque ele vai escrevendo letra por letra. Mas eu quero o efeito de mãozinha, eu sei que todo mundo gosta do efeito de mãozinha. Então para ver como que fica. Vamos lá. Vamos ver se ficou bom agora. Vou assistir aqui a cena 2 novamente. Quer aprender a fazer um vídeo como este? Assista esse tutorial até o final. Professora Daniele Lago falando. Agora, se eu quiser, eu posso publicar o meu vídeo, posso compartilhar. E uma coisa interessante é que eu posso voltar aqui. Eu não preciso fazer o trabalho todo ao mesmo tempo, que ele já está salvo. Então eu consigo abrir. Então eu vou vir aqui, por exemplo, no publicar. E vou vir aqui em baixar vídeo. Então eu escolho aqui as configurações para baixar o vídeo. Tem algumas opções. As melhores delas são prêmio. Mas aqui já tem uma configuração que é bastante razoável. Como eu falei, tem que ficar a marca d'água. Porque essa é a versão gratuita para retirar a marca d'água. Que é esse aqui, ó. Que fica aqui no cantinho falando com o Animaker. Somente na versão paga. Então eu vou vir aqui agora em baixar. Ele demora um pouquinho aqui em renderizar. Mas é só esperar. Se for o caso, vai lá, toma um cafezinho. E depois volta, que já vai estar tudo pronto. Depois de algum tempo aqui, o vídeo já foi renderizado. Agora basta baixar. E o vídeo já vai aparecer aqui na lateral. Agora ele já está no meu computador. E eu posso utilizar, posso partilhar e posso fazer o que eu quiser com ele. Então o vídeo já está aqui. E se gostou, não esquece de deixar aquele like. Beijinhos e até o próximo vídeo.